Gente, trazer essa história, hein? Idoso, um homem de 74 anos, foi vítima de um acidente, um atropelamento. Uma carreta acabou atropelando o senhor de 74 anos. Isso aconteceu lá na BR-316, do bairro Bomba, perímetro urbano de Picos. O acidente aconteceu e deixou, evidentemente, uma família enlutada, um homem morto. E, claro, reflexões em torno da necessidade de cuidados, sobretudo, no perímetro urbano das rodovias que cortam o estado do Piauí. Acompanhe a reportagem. Mais um acidente com vítima fatal é registrado em Picos. O caso ocorreu por volta das 16h30 desta quarta-feira, na BR-316, na altura do bairro Bomba. A vítima é um homem identificado por Luiz Ferreira da Silva, de 69 anos, conhecido popularmente como Cuica, que foi atropelado por uma carreta enquanto cruzava a rodovia. O corpo da vítima ficou destroçado. Estava em casa, e aí o telefone vai e toca. Minha esposa não quis atender porque estava atrovejando muito, né? Aí o rapaz, que mora comigo, foi dar uma volta na outra rua e anunciaram para ele que Luiz, que é conhecido por Cuica, tinha morrido. Aí nós entramos em choque. Minha mulher logo entrou em choque. Aí eu sou mais forte e digo, vou lá ver se é verdade mesmo. Cheguei e encontrei nessa situação aí, uma situação muito triste, né? Que deixa a gente bem abalado mesmo. Uma irmã dele estava me falando agora, que ele estava ali no açougue, aí comprou uma carne ali, a Divaldi ia atravessar e não olhou. Não teve atenção, o trânsito aqui é grande, né? Realmente essa avenida aqui é perigosa. Ele mora ali, ele tinha que atravessar e aconteceu essa carreta pegar ele aí. Com o acidente, o trânsito no trecho ficou vagaroso. Vários curiosos estiveram no local. A PRF atendeu a ocorrência e as circunstâncias que ocasionaram o acidente agora estão sendo investigadas. Luiz era viúvo e deixa duas filhas. Aconteceu na BR-316 em Picos e evidentemente que o fato de acontecer em Picos faz a gente pensar sobre como é que nós estamos nos conduzindo na segurança do trânsito, principalmente em perímetros urbanos. Trechos de rodovia, alta velocidade geralmente, os carros passam mais veloz pelos perímetros urbanos. E nesse período agora de final de ano, onde todo mundo vai em busca de reencontrar parentes, seja no interior, vindo para a capital, indo para o litoral, região sul do estado, região mais do médio para o parnaíba, enfim, qualquer lugar, é preciso ter cuidado, gente. Muito importante que tenha cuidado, porque a gente tenha boas festas sempre.